Música Pessoal, hoje eu vou fazer chup chup de banana, mas você pode fazer com qualquer fruta, mas é porque a minha fruta favorita é banana. É uma atividade da escola. Vamos lá? Música Oi gente, eu já lavei minhas mãos. Eu vou lhe mostrar os ingredientes. Oi gente, os ingredientes são bem simples, é fácil de encontrar no supermercado. Quatro ban... não, duas bananas, meia lata de leite condensado, isso daqui é creme de leite, meia também, Nutella pra decorar e saquinho de chup chup. E não é obrigatório, mas se você tiver, facilita. Mas se vocês não tiverem, tá tudo bem, o funil. Gente, esqueci de dizer, mas precisa botar leite. Meio litro? Meio litro de leite. Ih! Meio litro de leite. 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 Gente, eu já tô misturando, eu já botei o leite, agora eu tô botando o leite condensado. Então, vou tirar aqui. Eu acho que vai dar bom. Agora eu vou comer uma luz, mesmo. Creme de leite. Pronto. Agora eu vou ter que ter as bananas. Acho melhor pegar com a colher. Pessoal, peraí, eu vou virar pra cá. Pronto. Vamos lá. Pronto. Pronto. Vem ver. Eita. Parece um suco de banana. Pessoal, agora a gente vai botar pra bater. Gente, eu tenho um pouco de medo, só que eu vou bater aqui. Mas, tem que misturar bem. Beijo. Tchau. Eu acho que já acabou Agora eu vou ensinar a fazer a decoração do chup-chup Você pega uma sacolinha de chup-chup Eu acho que é desse outro Aí você vem Vai envolvendo Isso daqui é uma parte difícil pra mim E tá Mas é a mesma coisa que é errada Agora sim Vai até o finalzinho Pronto Aí você vem Só um pouquinho Aqui na tela Só um pouquinho É um tá Vai dar tudo bem na cama E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou botar Nutella com banana, gente, é muito bom. Vocês nunca comeram? Prova! Bom pessoal, eu já terminei de decorar e de encher. Agora eu vou botar no congelador por pelo menos 3 horas pra congelar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Tchau! Eu estou bem curioso para saber como está o chupi-chupi para eu comer. Uma eternidade depois... Vamos ver como vai ficar o chupi-chupi depois de algumas horas. Alô, vem! Pessoal, ficou assim por dentro. Aí agora eu vou chamar o Alan pra provar. Oi! Eu vou provar. Como está? Hum! Bom! Tá bom! Hum! Tá bom! Eu amei! Essa receita rende 5 chupi-chupis. Eu gostei, meu irmão gostou. E também é muito fácil de fazer e muito divertido! Se você gostou, deixa o like e vê o próximo vídeo. Tchau! E aí? Tchau! Tchau!